A palavra cangaceiro e cangaço aparentemente começaram a ser usados na década de 1830 e se relacionavam a canga ou cangalho, isto é, o jugo dos bois. Talvez o cangaceiro fosse assim chamado porque carregava seu rife nas costas como o boi carrega a sua canga. Andavam pelo interior com pequena bagagem e roupas, lençóis, talheres, pratos, copos de flandres, mesinhas e alguns alimentos. Arrumavam esses teréns em trouxas, sacolas de pano e de couro. Era o cangaço que carregavam as costas. Conduziam armas de fogo e cartucheiras à cintura, cabaças d'água, cantis e bisacos a tirecolo. Chamados de cangaceiros, andavam pelo interior do Nordeste a pedir comidas nas casas. Com o tempo, passaram a assaltar, tornando-se bandidos, a serviço de um fazendeiro. Mas a partir de 1900, os cangaceiros começaram a operar independentemente. Só daí em diante é que a palavra cangaceiro começou a ser usada. O cangaceiro foi um movimento independente no qual os sertanejos ingressavam por estarem desempregados ou mesmo passando fome, fazendo dele um meio de vida. Outros, por não se submeterem aos trabalhos penosos das fazendas, passavam a viver de assaltos aos senhores de terras, latifundiários, pilhagens de armazéns, sequestros de pessoas ricas, buscando a justiça pelas próprias mãos. As tentativas de explicação dos fatores do cangaço datam, talvez, do início mesmo do fenômeno. O cangaceiro era o pobre do campo que saía de uma apatia generalizada para as lutas que começavam a adquirir caráter social, lutas, portanto, que deveriam decidir, mais cedo ou mais tarde, seu próprio destino. Não era ainda uma luta diretamente pela terra, mas era uma luta contra o domínio do latifundiário semifeudal. Com o passar do tempo, muitos estudiosos apresentam várias razões para o aparecimento do movimento do cangaço. Inexistência de entrada e meio rápido de transportes, carências de alimentos e fome, secas periódicas, influências remotas do processo bárbaro de colonização e conquista da terra, das revoluções populares e da escravidão, inimizades e choques de liderança entre famílias e a vingança privada. Falta de instrução e educação, proteção dispensada aos delinquentes pelos proprietários poderosos que garantiam a impunidade dos delitos, perseguições políticas, pobreza e exiguidade de salários, desorganização e escassez de trabalho, má distribuição da justiça, imperfeita organização dos meios preventivos da segurança pública, fracasso dos métodos repressivos, banditismo político e o coronelismo. No entanto, o cangaço, que era fruto de prolongada crise no sertão, onde se localizava, deixou de ser realidade e não teve mais condições de existir, quando novas possibilidades de emprego, de melhoria de vida e de enriquecimento foram surgindo, em outras regiões do país, e atraindo os mais ambiciosos, os mais inquietos e os mais carentes nordestinos. Embora permanecessem como constantes no Nordeste seco, a estrutura sociopolítica coronelista, as rivalidades e as lutas entre parentelas, a seca, a falta de instrução, o missianismo e o fanatismo religioso, o fenômeno constituído por bandos aventureiros, como os de Antônio Silvino, Lampião, Corisco e outros, não encontraram mais condições econômicas e sociais para se desenvolverem. Música 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 Música